Fala galera, bom dia! Tudo bem com vocês? É o seguinte, muita gente me pergunta Danilo, é interessante ter uma rotina dentro das apostas esportivas? E eu vou responder pra você nesse vídeo aqui. Então fica ligado, depois do maravilhoso DJ soltar a vinheta, vai DJ! Fala galera, eu sou o Danilo Pereira e eu queria te dar um recado muito rápido. Presta atenção no teu comentário, dá valor a mim. Fala galera, beleza com vocês? Eu sou o Danilo Pereira, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Dessa vez estou sentado aqui, mudei um pouquinho o cenário, pra bater um papo com você, pra falar sobre rotina dentro das apostas esportivas. Muita gente me pergunta, Danilo, eu tenho meu trabalho, trabalho, sei lá, das 8 às 18, das 8 às 19, chego em casa às 20, como é que eu posso organizar a minha rotina? Muitas pessoas também me perguntam, existe alguma rotina padrão para os apostadores? A minha resposta é a seguinte, pra ser mais claro e objetivo que isso, é impossível e eu vou tentar ser mais resumido e também tentar te dar um exemplo, tá? É, é bom, é importante sim criar a tua rotina como apostador esportivo. Porém, existem alguns perigos que você tem que tomar cuidado, pra você não cometer alguns erros que possam fazer com que essa rotina acabe sendo algo muito mais negativo do que positivo no final. E quais são esses problemas ou perigos? Primeira coisa, você tem que tomar cuidado e lembrar que não é porque o amiguinho tem mais tempo disponível, porque ele faz as análises, porque ele executa a rotina dele de uma maneira, é que você também tem que executar a sua rotina da mesma maneira. Isso é um absurdo, você não tem que fazer nada igual às outras pessoas, tá? Isso é bem claro, muitas pessoas tem duas, outras tem cinco, dez horas livres por dia. Então, não tente cair na tentação de querer fazer igual ao teu amigo. Se ele tem cinco horas livres e você tem uma ou duas horas, tudo bem, problema dele, sorte dele, você é você, ele é ele, beleza? Beleza? Segundo ponto, não se pressione, não se autocritique muito, muitas vezes você não vai conseguir seguir a sua própria rotina. Isso mesmo, quando a gente cria a rotina, a gente cria hábitos e métodos pra executar as coisas de uma forma regular, é mais ou menos isso. Por exemplo, eu tenho a rotina de chegar em casa, sei lá, do meu trabalho sete horas da noite, aí eu vou lá, tomo meu banho, janto, ok? E aí, daí, das oito e meia até a meia-noite é o tempo que eu tenho livre pra estudar as apostas. Bom, aí, dentro desse tempo, eu vou lá, na primeira meia-hora eu olho a rodada, tento ler as notícias, na segunda meia-hora eu faço as minhas fair lines, na outra meia-hora eu acabo acessando alguns fóruns e tal, vejo o canal do Danilão, vejo outros canais. Ok, essa é uma boa rotina, só que em alguns momentos da tua vida você não vai conseguir seguir isso, porque tem um jogo passando bem nessa hora, você vai ter um compromisso pessoal. Então, por mais que rotina signifique repetir os hábitos, os métodos de maneira regular, não fique maluco e louco, igual eu já vi muitas pessoas ficarem, porque alguma coisa quebrou a tua rotina. Entenda que, mesmo que seja uma rotina, muitas vezes você vai ter que alterá-la, você vai ter que pular, pular etapas, enfim, é normal. Além de ser normal, é algo que vai acontecer pro resto da sua vida. Mesmo eu, como empresário, tendo vários produtos aqui pra eu cuidar, muitas vezes aquilo que eu programo não sai como eu espero, porque tem o particular, tem outras coisas até profissionais que acabam entrando na frente. Então, a segunda dica é, não fique maluco se as coisas saírem do norte, é normal, cara, não se autocritique muito por isso, tá? Terceira coisa, e aqui vai uma dica, crie hábitos saudáveis. O que eu quero dizer com isso? Não tente colocar uma rotina pesada se você não pode executar uma rotina pesada, literalmente. Se você tem, por exemplo, duas horas livres apenas por dia pra tratar com as apostas esportivas, não adianta você querer fazer uma análise da rodada inteira, levando 20 minutos pra cada jogo. Não vai rolar. Quando você estiver na sexta, sétima partida, teu tempo já vai ter praticamente estourado e você vai estar ficando maluco. Se você tem duas horas livres, ok, cara, então você tem duas opções. A primeira, não analisar a rodada inteira, você selecione 3 ou 4 ou 5 jogos da rodada e faça a sua análise. A segunda maneira é o seguinte, diminua a quantidade de detalhes que você analisa numa partida. Ora, se eu quero analisar a rodada inteira, são 10 jogos, e eu sei que pra cada jogo eu levo 20 minutos, então eu vou fazer com que cada jogo eu leve 10 minutos. E aí, com isso, em vez de olhar tantos detalhes na partida, eu vou olhar detalhes mais relevantes. Sim, dá pra você fazer isso. É claro que, se você me perguntar, eu vou te recomendar, se você tiver o tempo livre, pô, que você saiba até o nome do remédio que aquele zagueiro passou na canela pra não sentir dor. Só que se você não tem tanto tempo livre, você tem que começar a descartar detalhes que não são tão importantes assim. Então, o interessante pra você que tem uma rotina mais apertada dentro das apostas, é literalmente focar naquilo que é interessante. Eu vou dar um exemplo prático pra você. Muita gente me pergunta, Danilo, você acha interessante saber o número de escanteios que aquela equipe gera por partida? Eu acho que não. Então, os mercados no qual eu trabalho, handicaps e over-unders, eu não trabalho com escanteios, não me faz ser necessário saber o número de cantos que aquele time gera por partida. Não é importante pra mim. Então, eu não vou analisar isso. E eu recomendo que você faça isso. Filtre aquilo que é mais importante para o teu mercado, a ponto de você ter tempo suficiente pra executar tudo, tá? E mais uma dica pra esse vídeo aqui, falando de rotinas. Tente colocar na sua rotina, primeiramente, aquilo que é mais difícil de fazer. Isso é uma dica que muitos administradores, muitas pessoas que têm mindset muito apurado, também, assim como eu, recomendam. Não deixe pra fazer o que é mais difícil por último. Pelo contrário, o que é mais difícil, você faça primeiro. Porque é normalmente ali que você tem mais energia e que se você tirar o mais difícil da tua frente, o teu cérebro, automaticamente, vai ser mais exigido e você vai mais facilmente entrar no estado de flow pra que você possa levar isso ao resto dos seus objetivos. A coisa é meio louca, mas se você procurar na internet estado de flow, tem uns vídeos aqui meus que podem aparecer aqui no card, vocês podem ver mais ou menos um pouquinho sobre mindset, que te provam, quando você executa muito mais do teu cérebro, muito mais da tua cabeça, você entra num estado de fluxo e esse estado de fluxo é capaz de te manter mais tempo focado nas suas próximas tarefas. Então, nada de fazer o que é mais gostoso, o que é o mais simples primeiro. Faz o que é mais difícil primeiro e depois vai ficar mais fácil de você fazer o resto. Eu vou fazer outros vídeos sobre rotina, pretendo gravar, inclusive, uma live pra falar mais sobre esse tema. Se você curtiu esse vídeo, fez sentido pra você, deixa teu like, deixa teu gostei, aproveita, se inscreve aqui no meu canal pra você receber notificações, clica no sininho pra você receber vídeos aqui como esse, que eu gravo com o maior prazer do mundo, que é pra tentar passar pra você um pouquinho de tudo que eu aprendi na minha caminhada como apostador de mais de 13 anos. Um abraço pra você, tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho